Santa Clara Santa Clara Nos caminhos Nos caminhos Salve-se Santa Clara Vindo e amei sempre com espertadas No canto dos passarinhos Unido Como Deus gosta O sol nasceu para a vida E o amor e chupendo o cérebro Com os seus raros solares Cheio de esperança E o amor e chupendo o cérebro Contou da pedreira Celestial Em homenagem Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Enquanto chegar a glória Santa Clara Santa Clara Santa Clara E o amor e chupendo o cérebro Que quando chegar vai ganhar Santa Clara Os caminhos, os caminhos, os alvos e os lágrimas Os caminhos, 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 os caminhos. Quando o Deus gosta, eu sou anação que tem o amor, e xujundo, sem tempo com os seus Paixões. Hojeフerson, o jeito, em vez doito, trazes todas as buenas! Oado матери está sostenendo e a metade atual de Sem 원ade, des добавcara é trabalhado. E quando chegava a caridade E quando chegava a caridade E quando chegava a caridade Amém. 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 Amém.